Música Fala galera, eu sou o Brudelho e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Rodada 2 aqui da Copa Pés Youtubers 2020 Hoje o Brunelho vai enfrentar o nosso queridíssimo amigo Nando Leque Bom, de um lado teremos o Brunelho com, no caso eu né, com o Flamengo E do outro teremos o Nando com o Boca Juniors O primeiro jogo aqui, que pra mim vai ser a ida, vai ser aqui no meu canal, no Maracanã E teremos o jogo de volta no canal do Nando, né, que vai ser lá na Labomboneira porque ele tá com o Boca Mas pro Nando, como vocês sabem, o jogo dele é a ida e o meu é a volta Então, depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo aqui, que é o jogo da ida Olhem os comentários, olhem o primeiro link aí, que vai tá na descrição e tal Que eu vou deixar o link do jogo do Nando, beleza? Que é muito importante que vocês acompanhem e vejam os dois jogos Que eu posso ganhar ou perder esse aqui e também ganhar ou perder o outro jogo, né? Eu espero que não seja igual ao Xamã, que eu perco os dois, né mano? Pô, que zico, eu quero pra mim ganhar um joguinho aqui ou fazer gol, sei lá, né? Mas enfim Muito obrigado pelo apoio de todos vocês aqui nesse campeonato, beleza, rapaziada? Tô continuando e apoiando aí, deixando o like, beleza? Eu não sou bom, mas isso não é desculpa, tá ligado? Eu tô dando o meu melhor Se os caras tão ganhando é porque os caras tão jogando melhor E tão tendo mais mérito E tão, mano, tão, né, sendo superior a mim Não tem essa de, ah, sou jogador de Master League e tal Só jogo offline, né? É jogo, é jogo, né mano? Eu posso ganhar, eu posso perder, eu posso golear, posso ser goleado Enfim, a gente vai ver aqui porque hoje eu não sei, né mano? Não tô muito confiante, mas vamos que vamos Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Pra acompanhar, temos vídeos todos os dias Tem Master League, tem Experimento, tem o Campeonato de Youtubers, né? Que agora eu estou participando E por favor, não se esqueçam de seguir as redes sociais, tá? Insta, Twitter, Facebook, estão todos aqui Eu tô inativo na SITU7 porque o meu celular quebrou, tá? Então tá difícil pra mim usar, mas logo mais o pai tá de volta Tudo certo então? Deixa eu colocar meu fone E bora lá pegar o Nando pelo jogo de ida no Maracanã Vamos lá Vamos nessa então, molecada Olha só, esse é o meu time Ali tá o time do Nando Deixa eu só tirar o Thiago Maia aqui Eu vou com o Ilharão, igual vocês falaram que é melhor O Diego Alves não tá muito bem, mas eu acho que eu vou com ele Eu não vou mudar muito o time não, tá? Vamos aí com o Diego Alves, o Rodrigo Caio Esse time aí mesmo, né rapaziada? Olha como é que tá a galera É... Não, eu não vou tirar ninguém, beleza? Eu vou com o time desse jeito mesmo Então o time titular é Diego Alves, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz e Rafinha E na frente padrão, né? O Ilharão, Gerson, Rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabigol Tudo certo então? Bora lá pra esse jogo, hein, mano Vamos tentar, sei lá, o milagre, né? Vamos nessa, Maracanã tá com Lotadíssimo pra mais um show de horrores do Brunelão, hein? Flamengo e Boca Flamengo e Boca é jogão, hein, rapaziada? Mas bom, vamos lá, velho Rola a bola, tá valendo Pra cima do Nando, pra cima do Boca Mano, vamos dar o nosso melhor aqui, hein? Lembrando que tem o jogo da volta, hein? Calmou Bola chegou ainda Vai, Felipe, rápido Troca pro Gerson Nossa, olha só Boa Felipe Luiz É isso, mano Não adianta marcar certinho Tem que saber atacar também Vamos lá Porque marcar eu tô indo bem Mas agora no ataque, olha só Felipe Luiz Bruno Henrique, bolão Vamos, vamos Vamos Toma Gerson Mais embaixo Gabigol Ah, desarmado Foi falta Boa E daqui, molecada? Eu vou... Arrascaeta, né, mano? Não tem nem como O Everton Ribeiro, mano Não, não Eu vou com o Arrascaeta porque eu vou bater por dentro, né? Vamos lá Arrasca Tá mirado Olha só Bati meio fraco Ah, passou perto Valeu, Arrasca Arão Isso Arrascaeta Vambora Gerson Bruno Henrique Vai, Gabigol É só fazer Vai, Gabigol Caraca, mano Não entra a bola Thiago Gerson Vamos Gerson Thiago, mano É Everton Ribeiro Chamei o Thiago de Everton Ribeiro Não, chamei... É, chamei o Everton Ribeiro de Thiago, mano Vai pegar... Ah, quase, mano Gerson Arrascaeta Toquei errado Era no Gabriel Agora sim Vai, Gabriel Ah, mano É... Ó, pô, véi Eu tenho que calibrar esse pé Vamos Tá travando um pouquinho Mas dá pra jogar Gabriel Vamos Ah Mano Bati muito mal Eu não consigo ir lá na defesa, mano O Nando tá se defendendo bem, tipo Ou eu que tô atacando mal Sei lá, vambora Gabriel Vamos, Bruno Olha só Toma Gabriel Devolva lá no Bruno Isso Vai, Bruno Toca Cadê? Ah, mano Se antecipa, Everton Ribeiro A bola era... Mano, era em você todinha Boa, Arão Gabriel Sua, Gabriel Andrada, velho Farba Que bola Vai, Rafinha Vai, Rafinha Zarate Rodrigo Caio Se essa bola passa, meu irmão Eu tava lascado Gabriel Gabriel Vai, Henrique Vai Gabriel Aqui Toma É só fazer Arrasca Tomou Muito mal, mano Eu não tô conseguindo finalizar muito bem, né, rapaziada Isso que tá me prejudicando Porque chegar Chegar não está chegando, né Mas na hora de finalizar Eu tô me complicando Um pouquinho Ai, passou Bola no Sálvio Calmou Segura 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 Diego Alves voltou Felipe Olha o 11 Meu Deus Caraca, velho O 11 é o Sálvio, né O 30 bateu O Diego no rebote Felipe Luiz E o Sálvio Graças a Deus Mandou pra Poxa que partiu Bom, e o primeiro tempo Finalizado 0x0 Cara Tamo fazendo um bom jogo Tá O jogo tá equilibrado A gente deu 7 chutes Acertei 3 no gol Nando deu 3 chutes Acertou 2, né E vamos dar uma olhada aqui no plano de jogo Ó, eu tô pensando, rapaziada Em tirar o Bruno Henrique E colocar o Vitinho Ou o Pedro Rocha O Pedro Rocha Ele tá com a setinha melhor, né Acho que vai ser isso mesmo Que eu vou fazer no segundo tempo Mas só lá pro meio Tá Agora não Por enquanto o Bruno Henrique Tá bem no jogo Boa, Arrascaeta Por enquanto o Bruno Henrique Tá bem no jogo Então não vou tirar ele não Gabriel Vai, Bruno Henrique Eu acabei de elogiar você, Bruno Henrique Vai, Bruno Henrique Quase Enfim, daqui a pouco eu tiro ele Salve-o Ó a sua bola No Zarate Não, 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 não Ah tá Não, achei que tinha sido gol contra, cara Poxa vida Eu vou tirar aqui o Bruno Henrique E vou colocar o Pedro Rocha, molecada Gol aí do Boca, gol do Nando Rapaziada Bela jogada, hein Mano, deu uma vacilada ali, velho Porque era pra me... Aqui, ó No 22 Toma Olha o passe Nossa, por que que eu não chutei com o Gustavo Henrique? Eu achei que ia fazer o que, mano? Gol Poxa Eu poderia ter evitado, tá ligado? Mas eu fui muito burro Felipe Ó Gerson, lá em cima Arrascaeta Tá quase Opa, voltou o Felipe Toma Agora vai Vai Eu não tô com sorte pra fazer gol, mano Esse Flamengo tá azicado Olha, a bola sobrou certinha Aí eu não dei de colocada, não Eu dei a pancada E mesmo assim não foi Mano, eu tô falando com o Face Flamengo Eu tô azicado pra cacete, mano Por que que eu não escolhi outro time, mano? Ó, o 22 Bolão lá no Teves Vai, Gerson O Teves é rápido Mas você é brabo Tevito Felipe Toma Boa, Felipe Luiz Tira essa bola daqui, mano Vai, Felipe Vamos Sai jogando, sai jogando Dá chutão, não Me lasquei, rapaz Boa, Felipe Não É É Eu não vou falar nada, tá ligado? Eu vou é pro ataque, ó Arrascaeta Vambora Calma Em cima Ali, toma Agora Everton Vai Pega de primo Mano Não dá esse time, tá ligado? Pedro Rocha Aqui Vai, Bertão Sua Falta Boa É isso Daqui eu faço, rapaz Mas daqui eu faço muita Foi falta minha Ah, não, mano Ó Ó Ó Teves Hum Aí, ferrou Sálvio Vem chegando Boa, Rodrigo Caio Teves Bola no Vila Esse Vila é uma peste, hein, mano Teves Não Ele vai Ah, mano Mais um do cara Sai arrascar Vem, Diego É o que dá pra fazer, tá ligado? É o que dá pra fazer, mano Mais um, cara Poxa Eu tava jogando bem Na moral Eu tava jogando bem Esse jogo aqui Eu acho que eu tô jogando melhor Que contra o Xamã, né Mas aí o Nando foi mais oportunista, né As oportunidades que ele teve Ele fez As oportunidades que eu tive Eu perdi Ah, mano E a bola pune, tá ligado? Ela cobra Ó, vai daqui Vamos Ah Não vai, tá ligado? Não vai Pedro Vai Toma Agora Agora eu vou fazer Não vai colocado E não vai de jeito nenhum, mano E o Felipe sentiu, hein, mano Pra fazer o quê? Vou tirar ele pro... Quem eu tenho aqui no banco? René? Então vai, né Colocar o René aqui, galera Minha última alteração, beleza? Vamos, Diego 90, hein, mano Dá tempo de alguma coisa, Pedro Rocha? O que você me disse? O que você me disse, Pedrão? Diego Ó Agora O de honra Tô Ah, mano Ô Diego Calmo Ah, já era Vai acabar 93 Mano Cara O problema é eu É o controle Não sei, mano Mas Eu joguei bem, tá ligado? Tá ligado? Eu joguei bem, mano Mas a bola não entrou de jeito nenhum Eu joguei certinho, ó Oito Dei oito chutes no gol, né Das três Acertei oito no gol Dei bastante passe certo Mas, cara Parabéns pro Nando Ganhou, né Perdi mais um jogo Meu 9TMete acabou sendo o Vila ali, né Mas, enfim Parabéns aí ao Nando Que ganhou esse jogo Agora vai ter o jogo de volta, né Que eu já vou jogar agora contra ele Ele vai gravar pro canal dele E vocês podem acessar Na descrição E nos comentários Que eu vou deixar Beleza? Vamos lá e vamos tentar Pelo menos aquele jogo ganhar, né Rapaziada Quatro derrotas consecutivas Vai ser complicado Já foi três Vamos lá então pro quarto jogo Me desejo sorte Valeu, falou até a próxima Até a próxima rodada, né Que vai ser a terceira Que se eu não me engano Eu pego o Rodrigão Que ele tá com o Internacional Ou seja Tô lascado Valeu, falou até a próxima Eu fui e tchau 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 Tchau